Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima segunda-feira para todos vocês, hein? Infelizmente, a Internacional segue sem vencer em casa no Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando sábado à tarde no Liberão, a Inter perdeu para o Bangu pelo placar de 1x0 o gol do Rafael Carioca aos 18 minutos do primeiro tempo. A Inter foi mal na primeira etapa, aí o técnico Diego Coelho fez várias alterações e a Inter foi bem melhor na etapa complementar, criou várias oportunidades, mas o gol de empate não surgiu. Nós votamos no Daniel Vansan como o melhor jogador em campo e de forma unânime, né? Fez uma grande partida o lateral esquerdo da Inter. E após a partida, não tivemos a coletiva de imprensa. A gente ainda está apurando, mas ao que consta, o Diego Coelho acabou não indo para a coletiva de imprensa. Eu acho que ele está com a cabeça bastante conturbada em razão deste resultado negativo que poderia, em caso de vitória, colocar a Inter no G4 da competição. Uma pena a derrota para o Bangu por 1x0. O Leão volta a jogar no próximo sábado contra o mesmo Bangu, só que em Moça Bonita abrindo o retorno da competição. Tivemos também pelo grupo A7 a vitória do Madureira sobre o Santo André por 1x0 no Rio de Janeiro. No Paraná, o Cianote ganhou do São Bento pelo placar de 1x0 e no Canindé a portuguesa atropelou o Boa Vista 3x0. Então o Madureira lidera com 13 pontos ganhos, a portuguesa e a segunda com 12. Em terceiro, o Santo André com 10 pontos. Em quarto, o Boa Vista com 9. Era para a Inter estar aqui na quarta posição. Aí vem Bangu e Cianote com 8 pontos. Em sétimo lugar, a Inter com 6. Oitavo e última posição para o São Bento, que tem apenas 5 pontos ganhos. Vamos aguardar para ver como é que vai ser essa semana. Uma semana que deve ser agitada pelos lados do Limeirão, em razão de mais um tropeço em casa na competição. A Inter só tem um ponto em casa, que foi o empate com a portuguesa por 1x1. A Inter perdeu para o Madureira por 3x0, perdeu para o Santo André por 2x1 e agora perde para o Bangu pelo placar de 1x0. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, sábado no Morumbi. Que susto do massagista Marcelinho. Teve convulsão, a ambulância acabou não pegando, teve que pegar no tranco e foram momentos tensos no Morumbi, mas está tudo bem com o Marcelinho, que é o massagista do São Paulo. O tricolor que perdeu para o Fortaleza, placar de 1x0, além do ex, né? Gol do Robson, ex-jogador do São Paulo, né? O tricolor está muito mal no Campeonato Brasileiro. É o 15º colocado apenas na competição. Tem 11 pontos ganhos. Já o Fortaleza está muito bem, né? O Voivoda, que é o treinador da equipe cearense, fazendo um grande trabalho. O Fortaleza é o terceiro com 24 pontos. Vamos aguardar aí também semana agitada para o São Paulo, que teve muitos desfalques nesta partida contra o Fortaleza, mas deve estar reforçado aí do Luciano, do Miranda, do próprio Rigoni, para a partida decisiva do meio de semana contra o Racing em Buenos Aires. No jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o São Paulo ficou no empate, placar de 1x1, e agora o Racing podendo jogar pelo empate para conquistar a vaga próxima fase da competição. Não foi legal, não, este empate do São Paulo em casa na Libertadores. Vamos falar do Corinthians, que também no sábado perdeu de virada em sua arena para o Atlético Mineiro por 2x1. Gustavo Mosquito emocionou a todos, né? Fez o gol, primeiro sem o seu pai, que acabou falecendo vítima da Covid, perdeu o avô também, pelo mesmo motivo. Mosquito bastante emocionado, 1x0 para o Corinthians, e depois entrou a figura do Hulk, né? O Hulk que para os cartoleiros seria poupado, né? Pouca gente colocou o Hulk, apostou que ele jogaria, ele acabou marcando os dois gols, né? Um de falta, e depois o outro ele pedalou e mandou no canto do Cássio. Cássio fez excelentes defesas, era para o Atlético ter goleado o Corinthians em Itaquera. O Timão é o 12º com 14 pontos, o Atlético é o vice-líder com 25 pontos. Atrás do líder Palmeiras, que jogando ontem à tarde em Goiás, não teve dificuldades para vencer o Atlético Goianiense por 3x0. Éder contra abriu o placar, Gustavo Scarpe entrou no segundo tempo, marcou o segundo gol, e o Breno Lopes entrou no segundo tempo. Uma assistência e o terceiro gol do Verdão, um dos grandes pontuadores no cartolo, o Breno Lopes. Verdão é o líder com 28 pontos, o Abel Ferreira conseguiu colocar o Verdão novamente nos trilhos. Já à noite o Santos jogando em Bragança Paulista, e que jogaço, hein? Red Bull Bragantino 2, Santos também 2. O Alejandro abriu o placar para o Bragantino, o Marcos Guilherme empatou para o Santos, o Ítalo entrou no segundo tempo junto com o Arthur, o Arthur cruzou, o Ítalo fez o gol 2x1 para o time da Linguiça, e o Marcos Leonardo nos acréscimos deixou tudo igual. Bragantino é o quarto colocado com 24 pontos, Santos é o décimo com 16. Mas o grande destaque dessa rodada do Brasileirão foi a atuação do Flamengo do Renato Gaúcho, jogando em Pituassu 5x0 para o Flamengo, contra o Bahia e o Gabigol, hein? Três gols do Gabigol. Quem colocou o Gabigol no cartola ainda como capitão, fez 51 pontos. É mole. Marquinhos Jesus, parabéns. Do nosso grupo foi o único que colocou o Gabigol como capitão, né? Meu irmão Kleber também escalou o Gabigol, que acabou fazendo três gols e 25 pontos no cartola. Eu não coloquei o Gabigol, José Antônio Encinas também não colocou o artilheiro Domingão. Flamengo é o sexto colocado com 18 pontos, e agora enfrenta o Defensa e Justiça. Jogo no meio de semana em Brasília, com presença de público no duelo de ida pelas oitavas de final da Libertadores, deu o Flamengo. Venceu por 1x0 o gol do Michael, jogo na Argentina. Já o Santos joga na quinta-feira pela Copa Sul-Americana em Avejaneda, contra o Independiente, pelas oitavas da Copa Sul-Americana, no jogo de ida o Santos venceu pelo placar de 1x0 o gol do Caio Jorge. Amanhã a gente traz mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.